E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como baixar o emulador de Playstation 1 O emulador Duckstation galera Esse emulador aqui ele roda todos os jogos, praticamente todos os jogos de Playstation 1 aí Pelo PC ou pelo celular, tá certo? Mas hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como baixar esse emulador e jogar os jogos aí Que marcou a nossa época, marcou a nossa infância aí do Playstation 1 E o nome desse aplicativo é Duckstation E eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes como baixar esse emulador Pra você conseguir tá rodando esses jogos do Playstation 1, tá certo? Lembrando que não é muito grande, tá? É bem pouquinho esse emulador, você consegue jogar ele em qualquer PC aí O PC é fraquíssimo, você consegue baixar e jogar os jogos do Playstation 1, tá? E lembrando que os jogos do Playstation 1 ele roda de em torno de 210 a 450 ao 500 MB Megas, megabyte Então não é uma coisa muito grande, exagerada que você não consiga baixar, tá? Mesmo você tendo pouca memória, você consegue baixar aí alguns joguinhos E jogar e desfrutar aí do emulador, tá bom? Então vamos mostrar aqui pra vocês Mas antes galera, já deixa aquele lindo like pra fortalecer o nosso canal aí, o nosso vídeo Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá chegando agora Seja muito bem-vindo aí, muito bem-vinda É... a gente tá sempre trazendo conteúdos assim Que vai te agregar e vai te ajudar bastante aí Beleza? Então sem mais enrolações, sem mais delongas Bora aqui pro vídeo É... aqui já vai ser o emulador Eu vou deixar o link do emulador aqui na descrição Você pode baixar esse emulador através da descrição que eu vou tá deixando Ele é super seguro, tá certo galera? Não... nenhum vírus, não tem nada que possa comprometer aí o seu PC, tá certo? É... você vai vir aqui, vai tá uma... um quadradinho verde É... de download Você pode clicar Eu já cliquei porque... é... ele demora um pouquinho pra baixar Então eu queria já baixar direto pra poder já mostrar pra vocês, tá? É... então clico aqui Vai aparecer aqui pra baixar Terminou de baixar Você vem aqui... é... vai aparecer... é... logo de cara Essa pastinha Você clica duas vezes na pastinha Desce aqui a pasta E vai tá aqui Duck Station 1 e Duck Station 2 Você vem aqui no Duck Station 2 Clica aqui duas vezes E vai aparecer essa outra telinha, tá bom? Apareceu aqui A parte... na verdade duas vezes Já vai aparecer o emulador, tá? É... é... é bom sempre que você Entrar nessa parte aqui Você já vem aqui e clica Pra fixar... é... esse emulador Pra você deixar ele aqui Já na sua... na sua área de trabalho Pra quando você ligar o seu PC Você já ir direto E conseguir jogar De uma forma mais fácil, tá? Então você vem aqui É... vou entrar em parte de configurações Pra ensinar pra vocês É... vocês vão vir aqui Em procurar A gente vai ter que colocar uma BIOS, tá? Lembrando que a BIOS Ela já tá já incluída No... no emulador Que você baixou Então você vai vir aqui Procurar A gente vai vir aqui Em downloads Você vai vir aqui Em Duck Station Onde você baixou Vai clicar duas vezes Você vai colocar Essa BIOS aqui Tá certo, galera? 0, 0, 1 Então você vem aqui Clica aqui Seleciona a pasta E já vai entrar Já vai estar automaticamente Já iniciada a BIOS aí Então você vem aqui Pode fechar normalmente Tá bom? Mas antes Você vai vir aqui Em controles Configurações de controles Você vai colocar aqui Qual controle Você vai querer Vai querer colocar, tá? Você pode colocar O controle DualShock Você pode colocar As configurações aí Do seu controle É só clicar aqui E apertar o botão Em sequência Que já vai codificar O controle E vai deixar ele tudo prontinho Pra você conseguir jogar Tá bom? Então essas outras funções Aqui eu não aconselho Você a mexer Aqui já foi feita Então toda a parte De configuração Do emulador Vem aqui Fecha E já vai estar salvo Tudo que você fez Até agora Agora vamos Pra parte dos jogos Lembrando que Eu não vou mostrar Pra vocês Como baixar os jogos Até porque Tem muitos direitos autorais Muitas empresas aí Que se eu fizer um vídeo Mostrando pra vocês Como baixar Eu posso Até tomar Um direitos autorais aí Então vou deixar A critério de vocês aí Mas tem muito emulador bom Pesquisa o emulador Vê se o emulador Realmente ele é confiável Se não tem vírus Tá bom? Pra não prejudicar aí O seu PC O seu computador O seu notebook Tá certo? Então você vai baixar um jogo Eu baixei alguns jogos aqui Vou mostrar pra vocês É só você vir aqui E inserir disco Vai colocar aqui Na pastinha Que você vai salvar Eu coloquei na minha pastinha Aqui escrito Jogos de Playstation 1 Vou clicar duas vezes Eu tenho três jogos aqui Né? Tenho três jogos aqui Pode ver De No Crisis Jack Chan E Resident Evil Dublado É um né? Dublado Então você vai vir aqui Vamos colocar aqui Jack Chan Cliquei Jack Chan E só Abri Que o próprio emulador Ele já vai abrir Que nostalgia Essa entrada Então tá aí Vai fazer toda A entrada Do Playstation Normal mesmo Né? Pode ver Entrou Entrou aqui Vai demorar um pouquinho Porque eu não Configurei o controle Mas assim que você Configurar o controle Se você jogar esse jogo É só apertar Tá bom? Então entrou o jogo Não vou mostrar mais Pra vocês aqui Mas só você entrar E baixar o jogo Normalmente Aqui tem a tela Que você pode colocar A tela cheia Tá? Pra ela ampliar Ficar a tela cheia E é isso aí galera E é isso aí galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Faça o passo a passo Tudo direitinho Pra vocês Conseguirem aí Usufruir bastante Desse emulador Tá certo? Galera Desde já agradeço A participação e o carinho De cada um de vocês Se vocês é novo aqui Sejam todos muito bem vindos Galera que tá chegando agora Ainda não é inscrito no canal Se inscreva Ativa e deixe o sininho De notificação E é isso aí galera Um forte abraço a todos E até mais Valeu Fui Tchau